Fala rapaziada, sou o João Pestana, professor de história aqui na Top Militar, vem com a gente aqui na nossa aula Expansão Marítima Europeia, é isso aí, você concurseiro, SpaceX, Colégio Naval, aqui ó, primeiro item do edital Expansão Marítima Portuguesa, mas por que Europeia, não Portuguesa, professor? Porque por que vai começar as expedições, quem será o pioneiro na expansão marítima ou nas grandes navegações? Portugal, então não tem como estudar as grandes navegações, a expansão marítima sem estudar o pioneirismo português, sem estudar Portugal É isso aí mesmo, são esses, esse grande império português que vai chegar aqui no Brasil, ou seja, na América e posteriormente vai começar a nossa história Então vamos lá, tá? E qual era o motivo da expansão? O porquê das grandes navegações? Gente, grande navegações, expansão, a expansão, o motivo é esse aqui ó, comercial, puramente comércio, gente Só isso, tá? Só isso? Também tinha questão religiosa, a gente vai falar isso, mas olha só, primeiramente o comércio Qual era o objetivo de Portugal? Fazer parte do comércio das especiarias que vinha do Oriente E também Portugal, ele queria ser o distribuidor exclusivo da Europa Mas ele não era o distribuidor, não, quem tinha esse monopólio era a cidade de Gênova e Veneza Que se encontrava aqui, na Península Itálica Então os produtos orientais, as tais especiarias orientais, vinham através da Constantinopla, né? Que era porta de acesso aí entre a Ásia e a Europa Então o Mediterrâneo, o Mediterrâneo não era só um mar árabe, mas como também um mar italiano Então, Itália tinha o monopólio, Portugal queria o quê? O Portugal não queria ficar preso a esse monopólio italiano Portugal, vou buscar o quê? Vou buscar uma rota alternativa Uma rota alternativa para encontrar o quê? As tão desejadas especiarias do Oriente Então Portugal, qual vai ser a rota alternativa? O Oceano Atlântico, o Tenebroso, como era chamado, o Oceano Atlântico, entendeu? Então, o interesse puramente comercial, tá? Quem tinha o monopólio no Mediterrâneo era a Itália Não esqueçam disso, tá? Apesar da Itália vai perder esse monopólio, mas mesmo assim Portugal vai buscar uma rota alternativa Esse é o principal objetivo de Portugal Fazer parte do comércio das especiarias e buscar uma rota alternativa Ele quer ser o distribuidor exclusivo Ele não quer ficar preso ao intermediário que era a Península Itálica As principais cidades de Gênova e Veneza Vem comigo Gente, muito pioneirismo, tá? Estudo, falou de expansão marítima Não tem como deixar de falar de Portugal Portugal é o pioneiro na expansão marítima Temos que entender Você é concurseiro, eu sou concurseiro Você vai fazer as persexas, vai fazer o colégio naval Tá aqui, é isso que eles cobram Quais foram os motivos de Portugal lançar-se ao mar E quais são os principais fatores É isso aqui, é isso que eles gostam E você vai saber aqui Vem comigo, gente Os principais motivos Especiarias Era isso, tá? A famosa Professor, mas o que é especiarias? Você sabe, você é concurseiro Tá? Cravo, pimenta, canela Porcelana, a seda chinesa Tapetes, tecidos finos Perfumes, peças Ou seja, tudo isso era considerado especiarias As especiarias que vinham do Oriente Via Constantinopla Que hoje é a atual Turquia E que dali pelo Mediterrâneo As cidades italianas tinham acesso E depois distribuía para a Europa Então, Portugal Eu vou buscar uma rota alternativa Via Oceano Atlântico Para as especiarias Vou buscar metais preciosos O que é metais preciosos? Ouro e prata para enriquecer o meu cofre Para enriquecer os cofres do reino Os cofres do estado Como também as jazidas de ouro e prata Na Europa estavam escassas Vou buscar matérias-primas rentáveis Para as minhas manufaturas Gente, a expansão marítima Começa no século XV E antes do século XV Século XIII, século XIV É o período do renascimento comercial Então aqui, as manufaturas Então eu preciso de matérias-primas Para as manufaturas Uma vez que eu faço manufaturas Eu preciso de mercado consumidor Então também estou em busca disso É a transição do feudalismo Para o capitalismo Se liga aí, cocurseiros, PSEX Beleza? E também a questão da fé católica Professor, era o fator primordial Era o fator principal? Não O principal era o comércio Mas também tinha a questão da religião De expandir a fé católica Ainda estava impregnado o espírito cruzadista Nos europeus Então levar a fé católica Para os povos das novas terras E também da África E principalmente para os infiéis Como eram considerados os mouros E quem são os mouros? São os árabes islâmicos Beleza? E a importância disso aqui Que é um fato histórico A tomada da Constantinopla Em 1453 Pelos turcos otomanos Ou seja Quando em 1453 Os turcos tomam a Constantinopla A Itália Que tinha o monopólio das especiarias Ela perde o monopólio das especiarias E isso é bom para Portugal Porque Portugal vai receber Mais investidores italianos Para chegar o que? Uma rota alternativa Nas Índias Que era a porta de entrada Para as especiarias orientais E isso é bom Porque a estratégia de Portugal Era chegar através das especiarias orientais Contornando a África Agora gente Isso aqui São os motivos Motivos? Todo mundo tinha Não era só Portugal Portugal também queria Os reinos Os outros reinos dali Castela, Aragão Que depois vai se tornar Espanha, França Inglaterra Todos eles queriam Mas só um podia Porque só um tinha os fatores principais Primordiais Para alcançar as rotas orientais Ou seja, expandir o seu comércio E esse cara era Portugal Por quê? Qual é a palavrinha? Qual é o principal fator? E o principal fator é isso aqui, gente Centralização política e administrativa Portugal foi o pioneiro na expansão marítima Porque ele foi o primeiro estado moderno Ou seja, o primeiro estado moderno europeu É Portugal por causa da sua precoce centralização Gente, se não fosse a centralização De nada adiantaria os demais fatores Então Portugal consegue a sua independência em 1139 Então ele já é diferente em relação aos demais reinos Por causa disso ele vai atrair uma burguesia Ou seja, lembra que eu falei aí Da transição do feudalismo para o capitalismo Tem a questão também aí do renascimento comercial e urbano Então essa burguesia, forte, poderosa Vai vir, vai ser atraída Principalmente após a revolução de Avis Porque a dinastia de Avis Vai trabalhar em sintonia com a burguesia Então ou seja, isso é importante Porque vai ter um agente financiador Não só o estado, mas também a burguesia Portugal, diferente dos demais reinos da Europa Estava ausente de guerra E isso é bom Porque se o estado não tem guerra Ele vai investir aonde os seus recursos? Na economia Vai expandir a sua economia Agora se o estado está em guerra Ele vai investir aonde? Em guerra Vamos citar aí o exemplo Da Inglaterra e da França Que estava na guerra dos 100 anos Que durou mais de 100 anos Então ou seja, todos os recursos dos cofres franceses e ingleses Eram para a guerra E de Portugal? Para aumentar a sua economia Agora se eu vou buscar uma rota alternativa Se eu vou buscar o Tenegroso Se eu vou buscar o Oceano Atlântico Que era um mar que antes nunca tinha sido navegado Eu preciso aperfeiçoar a minha marinha E aí vai nascer a famosa Escola de Sagres Fundada aí pelo filho do rei D. João I O infante D. Henrique O navegador E essa escola aqui vai ajudar muito Portugal A estudar o Oceano Atlântico Ali a costa da África Para poder contornar o Cabo Bojador Enfim, contornar a África Para chegar aonde? No Oriente, beleza? Que o principal objetivo era as Índias Que era a porta de entrada do Oriente Não esqueça isso O que tem no Oriente? As especiarias Uma coisa está ligada na outra Você é concurso Não pode perder tempo com isso não E vamos lá E um fator também importante Lógico, né? Muito discutido ainda Mas ainda é cobrado em prova A posição geográfica favorável Lógico, se eu quero lançar o seu mar Eu preciso ter uma posição geográfica favorável Tá? Então está aqui os principais fatores Então, querer é uma coisa Poder é outra Então, todos queriam Todos tinham esses motivos Mas só quem podia Era Portugal Porque esses eram os fatores principais Que levou Portugal a ser o pioneiro Na expansão marítima Que a falta é greater E a próxima E a próxima Olha lá climática Que bom Lindy que 다�assadors Então Milim El Então Il Is